Bem-vindo a mais um Vida e Saúde. Tudo bem com você? Eu espero que sim e, olha, quero que fique ainda melhor depois de passarmos um tempo juntos aqui pensando em como a gente tem levado a nossa vida e como a gente pode levar a partir de agora com mais saúde, mais disposição. Tá preparado? Tá preparada? A gente vai junto a partir de agora. Bom, você tá dormindo mal durante a quarentena? Saiba que se sim, você não está sozinho. A pandemia chegou e mudou completamente a nossa rotina, não é mesmo? Por isso hoje, a gente escolheu falar sobre os efeitos que ela trouxe para o sono e, consequentemente, para a saúde dos brasileiros. Estudos de neurociência têm procurado verificar o que ocorre no nosso cérebro quando a gente ora. O Dr. César Vasconcelos traz aqui, no Claramente, novidades do mundo científico. E hoje você vai aprender a fazer aqui duas bebidas. Uma é esse drink relaxante e a outra é esse drink de morango com manga. Receitas leves, saborosas e bastante oportunas agora para o verão. Mas antes, você sabe que eu gosto de começar todo o programa aqui com uma reflexão. Hoje eu quero compartilhar com você esse verso que está lá na Bíblia. Lá em Isaías 40, no verso 31, diz o seguinte. Que promessa maravilhosa poder confiar, poder esperar que Deus está disposto e pronto a renovar as nossas forças, a dar descanso para a gente, a trocar os fardos. A gente pode entregar para ele o nosso pesado e receber dele calma, paz, tranquilidade. Pensa nisso. Pensa nisso e sua vida vai ser mais leve e mais feliz. Bom, Vida e Saúde está só começando em 30 segundos. A gente volta com muito mais para você. Não sai daí, não. Vida e Saúde está só começando em 30 segundos.